Eu faço ré, eu faço ré, eu quero ver manter esse cara na levada do futebol Eu faço ré, eu faço ré, eu faço ré pra aqui, eu faço ré, eu faço ré. Agora, eu vou te fazer, mas eu vou te fazer e cê sabe que esses são imbovisados Porque a imaginação a gente é essa bela, você vai politar, você vai politar, você vai線ar, eu vou politar A gente vai ficar mais feitada. Vai pra baixo, é o que é? Vem da frente!!! Coloca pra cima, vai pra cima, vem, 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 vem... Disse o retorno, a capilara direto do Paraná. Vai matar ou vai morrer? Vai morrer ou vai matar? Cuidado com a capilara quanto te te lorrer. Vai morrer ou vai matar? Vai matar ou vai morrer? O que é o Loro? O! 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 Tem para a gente, tá com o Loro? Então, então, vamo lá O teu fango tá em falta Vem a chão, que é parede alta Forma o Gênesis sem fruto E nem aqui se ressalva Achou que era boa, só que o Loro é ótimo A cor, meu amor tá sempre perseguível de próximo É uma marca antiga, pausa, eu tô acertado Só que sabe, eu fiz a liga, pra viver nenhum estado É a verdade que a Loro não quer ser ensorrado Se não fosse erro hoje, nem seria apresentado Essa experiência aqui eu tenho pra torcer Pois, o que eu não vou né, eu fiz E vai cê falar no que cê quer fazer Ele tem que dizer que eu tô apresentado E ele quer tratar o respeito Fala de tudo o que vai fazer Mas não vai se ligar pro Ligo, não vai se ligar Eu posso te ligar no que eu fiz Nesse atalho eu sou juiz Pode virar o que disse em cicatriz Pode ver que ela tem uma matriz Mas não é fácil nesse estilo É cicatriz, não é espiritual Todo mundo lembra a caminhada O parágrafo nacional Antes Lebens off Vou te tirar mais alguma coisa No meu coração Parágrafo relação Tá no meu coração Deixa o seu joucon E não vai se aliviar Vem que eu avalinei Vem que o听soeu tão burni Eu curte a mão Que coisa eu vou matar, pois eu não sou preponente Cê não consegue olhar e nem parar de frente Até porque agora ele já não passou de frente E hoje a cultura vai pra lição adolescente Cê não sabe, que não é só o problema duro Por que cê que chutar e desfazer o futuro Eu posso fazer, eu conheço um negativo Um dia cê vai fazer, só que cê nunca vai ser igual A gente ficou pra mim, porque ele é bem vivo Antes de cê ganha a bola, eu falo a bola, só quero ser duro Eu não procuro na minha casa, essa é a minha área Eu piso o povo, mas eu risco pra cacatuar em cada detalhe Achei! 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 Música Música Como não tivemos manifestações Primeiramente eu quero ouvir Música e barulho peça batalha Certo, vamos ser justos Por ordem de quem começou o primeiro round da batalha certo? Quem achou Que a PSD tá super e depois superior Foi no meu bate-papo Diferentemente Música e barulho 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 Diferentemente, o Supernê! Certo. Aí, família, eu vou contar para os jurados, só porque ele está dividido. Qualquer coisa, eu converso com você novamente. Votam os jurados em 3, 2, 1... Logo na próxima fase, o Supernê Família!